O líder do governo, o deputado João de Deus, fez declarações à imprensa do Piauí que o Robert Rios mudou o discurso, que o Robert Rios abrandou o discurso contra o governo Elton Dias. Presidente, só se eu matar de pau, pegar uma borduna e sair dando pancada de borduna no governo. Deputado Robes, eu me inscrevi na quadrada de liderança, primeiro porque V. Exª tem uma capacidade tão grande de inventar as coisas nesse Estado. V. Exª um dia veio na tribuna dessa casa para dizer que eu tinha chamado V. Exª de debochada, que não é verdade. Todo dia eu venho a essa tribuna, arranco a máscara desse governo e o deputado João de Deus ainda dá essas declarações, eu acho que é para me instigar. A repórter quem disse que V. Exª abrandou na fala em relação ao governador. Sempre que eu quiser discorrer algum conceito sobre V. Exª ou quem quer que seja, eu falo na frente. Eu tenho a impressão que quem tem o deputado João de Deus como líder do governo, não precisa nem de oposição. A repórter disse o seguinte, que, olha, o deputado Robes impressionante, ele atacava o governador, agora já não ataca mais. A repórter, V. Exª foi que veio aqui e pediu audiência com o governador e a oposição. E V. Exª foi para a tribuna dessa casa, eu nem fui responder V. Exª para dizer que eu não queria que V. Exª tivesse audiência com o governador. Ele, sozinho, com essas declarações dele, já constitui-se na oposição. Eu tenho a impressão que ele não gosta, que ele não gosta do hélito, é ele. Pelo contrário, eu gosto muito do governador, tem um relacionamento pessoal com o governador, é excelente. V. Exª não tem tido a coragem de fazer um enfrentamento a setores da imprensa que têm questionado o comportamento de V. Exª e não eu. A dead다 B. Exª não tem tido a coragem.